Você é a coisa mais linda que eu pude encontrar Você é o meu paraíso gostoso de amar Você é meu mundo, é meu sonho Você é a mais bela flor Você é minha paixão, é o meu amor Você é a estrela que brilha, é o sol da manhã Você tem o cheiro da rosa, o sabor da massa Você que não sai do meu peito Você me pegou de jeito Você é meu doce mel, pedaço de céu Onde eu vou, te levo no meu coração Você é minha inspiração Você é a razão, meu xodó Onde eu vou, te levo no meu coração Você é minha inspiração Você é a razão, meu xodó Meu xodó Você é a estrela que brilha, é o sol da manhã Você tem o cheiro da rosa, o sabor da maçã Você que não sai do meu peito Você me pegou de jeito Você é meu doce mel, pedaço de céu Onde eu vou, te levo no meu coração Você é minha inspiração Você é a razão, meu xodó Onde eu vou, te levo no meu coração Você é minha inspiração Você é a razão, meu xodó Onde eu vou, te levo no meu coração Você é minha inspiração Você é a razão, meu xodó Onde eu vou, te levo no meu coração Onde eu vou, te levo no meu coração Você é minha inspiração Você é a razão, meu xodó Meu xodó Xodó Onde eu vou, te levo no meu coração Onde eu vou, te levo no meu coração Onde eu vou, te levo no meu coração